Música Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar mais um vídeo pra vocês E hoje que é meu irmão E aí pessoal, beleza? E hoje eu também tô junto com meu pai Oi pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, a gente tá pra fazer um vídeo muito legal aqui Que é ensinando nosso pai a jogar, né Arthur? Ele é novo aqui no Roblox, aqui é ele, né pai? Eu não sei jogar nada, eu tô aprendendo tudo agora Não sei jogar nadinha Papai, eu viro Capitão América Papai, eu viro Capitão América Como assim? Eu virei uma loranha Eu quero voltar a ser louro Aqui ó, então o senhor cai aqui ó O senhor faz isso aqui ó O que? O senhor pula, vai ali pra frente Eu vou me suicidar? Não É pro senhor voltar, seu corpo deu mal Eita, o que eu tô fazendo? Pera aí pessoal Oi? Cadê? Aqui ó, aqui a porta O pai já tá batendo no vidro Aqui a porta Ah, é a porta aqui Agora o senhor cai O pai já tá batendo no vidro Agora o senhor cai Gente, o papai não sabe jogar Não jogou Eu não sei jogar nada mesmo não Ah, agora eu voltei a ficar bonito de novo Eu voltei a ficar um louro lindo Agora o papai é o Ed e o Papai Gamer, né? Nerto? Sim, agora vamos começar Então bora começar O papai é novo aqui A gente vai ajudando ele aqui Devagarzinho Eu vou A gente já ensinou algumas coisas pra ele Dei checkpoint aqui, já cheguei Agora pai, agora tenta A gente já ensinou um pouquinho o papai Papai, pisa no amarelo Pisa na bolinha amarela Agora você pode continuar Você pode continuar Agora ensina que o papai acha difícil É, a gente treinou um parco Então cai A gente treinou um parco uma hora Pera aí, pera aí que não é assim Não é assim Não é desse jeito que você já cai Eu caí Vai da minha frente, Elie Vai, vai, vai lá De você, vão na frente Ah, tá, 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 tá E vocês estão vendo, pessoal Que eu tô com uma roupinha diferente Porque eu quis mudar um pouquinho A minha roupa Pra poder gravar um vídeo especial Pra vocês Que é aqui ensinando nosso papai Cadê vocês, hein? Eu já caí O Arthur também fez a mesma coisa Calma aí, gente Cadê vocês? Pera aí, isso aqui é difícil A gente tá jogando o barco O barco do Bob Esponjas, né, gente? É, pra ser um treinamento Gente, isso aqui é difícil Vocês são feras Vocês são craques Eu não sei jogar isso aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei Isso, devagarzinho Tá quase chegando Vem Vem Vem, papai Você tá quase chegando Pisa na amarela agora Aê Veja o caí Agora a gente vem aqui, papai A gente vem aqui Só não tenta cair Vem A gente não tá conseguindo Não tá conseguindo não, Arthur? Vem aqui, tu consegue Ai, eu tô caindo Eu caí Os dois tão caindo demais Cadê vocês? Volta pra ver a gente, Ellen Tô aqui Deixa eu voltei pra cá Olha, tem que... Não, tá aqui, papai Vira aqui pra frente Aqui, ó Aqui, ó Eu ia voltar o jogo Eu ia voltar pra trás Vem Vem Eu morri Aê, gente Agora vou Ah, é Agora pisando Faltou pouco Faltou pouquinho Papai escorregou Ai, não Olha, eu vi o papai caindo Papai virou meu vizinho Cadê o senhor? Papai virou meu vizinho Cadê? Ai, eu caí Cadê? 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 Eu tô na maior dificuldade aqui Nesse daqui Vem Tchau, pai Vocês estão muito longe Isso aqui não é fácil, não Vocês aí, garotada Vocês que jogam Roblox Vocês são feras Vem, pai Vem E se vocês quiserem Pro papai vir mais aqui no canal Tem que deixar muito like, né, Arthur? Sim Ui, 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 ui Gente, eu tô na maior dificuldade Não Não Cadê vocês? Vem, pai Isso Muito bem Papai caiu do buraco Eu caí de novo Tô caindo toda hora Toda hora eu tô caindo Toda hora eu tô caindo Cadê? Gente, eu preciso passar isso Papai tá indo bem no começo Já Ele tá indo bem É porque ainda tá aprendendo, né? Vai, papai Se eu consigo Ah, então me filma aí Vai, vai Deixa eu ver aqui Deixa eu me concentrar Que eu tô desconcentrado Vai lá Isso Papai caiu Eu tô apertando E não tá indo Vem, pai Você consegue Vem Isso aqui não é fácil Não é fácil, não É difícil Vem, eu vou acompanhar o senhor Vem Não, fica atrás de mim É melhor Ah, então tá Tá, papai Vem, vai Peraí, peraí Isso, vai lá Vai lá Isso Muito bem Aí senhor vai no verde Aí senhor vai no azul Só não tenta cair nos buracos Isso Agora se falta o vermelho Isso Vai, já falta o vermelho Ah é, agora pisa no amarelo Peraí, volta aqui E aí Arthur, como é que tá indo a vida? A gente tá indo Vocês não façam ideia E agora? Isso aqui tá meio obstáculo Não, esse amarelo Tá vendo esses negocinhos aqui coloridos O senhor não pode pisar O senhor tem que ultrapassar eles Ah, tem que pular eles, é É, o senhor não pode pisar neles Porque se o senhor pisar O senhor vai Morrer É, isso aí mesmo Vai morrer Vai morrer Já morreu Já morreu Olha aqui a skin do papai Quem quiser pedir o papai em amizade Pode pedir que ele vai aceitar, né papai? Muito bonito Vem, papai Vai, vai, vai o senhor primeiro Peraí Vai lá o senhor primeiro Pra eu não lhe distrair Vai, já morri Deixa eu tentar passar Vai Aqui Ai, eu já morri Tá, bora lá Aqui Ai, eu já morri de novo Aqui Aqui Ai, morri de novo Morreu Vou lá ou não Tá, pessoal Vamos lá Vai, papai Você não vai conseguir Vai Você só não pode pisar Deixa eu pisei Ai, eu pisei Não, morri Ai, vai lá pro papai Morreu? Morri Vai Ó, papai Vai ficar mais fácil Se eu vir essa câmera assim, ó Se eu vir essa câmera assim, ó Aí o senhor passa assim Aí o senhor consegue ver exatamente onde estão as bichinhas Assim, né? Vai Agora o senhor vai, passa Aí o senhor vai conseguir passar sem encostar neles E aí, Arthur Tu tá lá atrás, Arthur? Cadê tu? Tu tá lá atrás, Arthur? Tu tá lá atrás, Arthur? Tu tá lá atrás, ele não tá conseguindo passar Ah, ele não tá conseguindo passar Ai, gente Mas eu acabou ganhando Vai, vai, vai Isso Opa Passou só o bebê Gente, o Elen e Arthur são meus filhos lindos São lindos eles São minhas paixões São fofos Aí ele tá morrindo de novo Calma, agora a gente vai ter que conseguir passar esse negócio Aqui Aqui Ai, eu tô no verde Eu tô no marrom Eu tô no amarelo Tô no azul Consegui, pai Consegui Faltou pouco Chegou um amiguinho aqui Chegou um amiguinho Chegou um amiguinho ali pra ajudar o papai Vem, pai Não, mas não tá simples assim, não Se acalme Se acalme que você já me joga há muito tempo E eu tô jogando pela primeira vez É, papai Né, gente Papai vai treinando Aí cada vez ele vai ficando melhor Isso, pai Muito bem Agora só pula Isso Vai, papai Faltou pouco Ah, que pena Que pena Vai, papai Você consegue Vamos, pote A gente vai conseguir A gente vai conseguir É que a gente tem treino mesmo É treinar É E a gente tem lá Você vai, Arthur Uhum Assim mesmo Assim mesmo Mas tu tá passando por momentos de dificuldade De dificuldade Não faz É que ele já faz isso Porque a gente não joga a faca Porque a gente tá tipo assim, entendeu Vai, pai Isso, isso Muita papai tá forte Aí Papai tá morrendo no marrom Ele, ele, ele O marrom quer deixar pra passar Todas as cores Deixa menos o marrom Opa, já vou aqui Opa E aí, Arthur Vai ter na vida aí Difícil? Ah, mas eu tô quase conseguindo Quase conseguindo Vai, papai O marrom quer deixar o papai passar Ah, não consigo Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai Você vai conseguir Ah, olha Gente, ele tá chegando Eu tô vendo o velho da linha Ó, acho que ele tá lá Atrás dele, o pingue de gente Arthur O pingue de gente Vai, papai Olha se eu vai conseguir Não tem problema Não tá muito fácil não Gente, nunca foi tão difícil Pra passar mensagem Ai, papai Volto lá no começo Consegui Aê Tá, pessoal Eu acho que Ah, vai, papai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Então quando eu conseguir Passar aqui Pra não ficar muito demorada Eu volto com você E aí Consegui passar E aí Finalmente eu consegui chegar Demorou Mas conseguimos Agora vamos aqui Nós temos que pisar no círculo Aguí Pode ficar aí Pode ir assim, ó Ah, não Não pode não Vem Esse aqui é mais fácil, né, pai? Eu acho É mais fácil daquele ali Aqui Opa Pai, impossível Que o senhor vai errar aqui, né? Não sei É, papai Ele tá prendendo agora Bora Papai, você não consegue Ui Bora ver se o papai consegue ir de primeira Opa Eu vou conseguir de primeira Vai, pai Ó, papai Me alcançou Aê, papai Conseguiu ir de primeira De novo, pai Agora, papai O senhor vai ter que fazer isso aqui de novo Tá vendo esse negócio aqui Que tava lá naquela fase? Sim O senhor vai ter que fazer de novo Esse negócio assim aqui, ó Gente, conseguiu passar dele Conseguiu? Arthur, já vou te alcançar Agora, agora falta o papai Vem, pai Olha, papai tá indo bem Ele tá indo de primeira Agora nós vamos passar pelo Lego Vamos lá no Lego Oi, eu já morri assim Oi, pai Vai, papai Ui Aqui Ui 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 Tá aí, caí de novo Espera aí Vamos lá Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Papai vai conseguir Eu caí Eu caí Eu caí Vai conseguir Espera aí Vem que o senhor vai conseguir Calma nessa hora Senhor vai conseguir Eu tô aqui no peixinho Vai lá Eu vou deixar o senhor passar Vai Eu caí Oh, papai O papai cai Papai tá indo de fim Eu caí Cadê eu, cadê eu, aqui Cadê eu, cadê eu, aqui Cadê tu, Ellen? Eu tô aqui, ó Esperando Eu tô esperando Minha filha é muito boazinha Ela tá me esperando Tô esperando Papai não me esperaram, né? Não, a gente ficou preso na mesma fase Um monte de vezes A gente quando Apesar de poder até nos alcançar Mas tu não conseguiu A gente ficou preso naquela fase De um tempo Vem, papai Ah, eu caí Vem Isso, agora vem no vermelho Tá quase consegui Ah, eu acho que eu caí também Vai, papai Se eu consigo Vamos lá Que você vai conseguir E faz muito tempo Que a gente não E pessoal Coloquem aqui nos comentários Qual é o próximo jogo Que vocês querem Pra que o papai jogue com a gente Aê Agora a gente vai passar no peixinho E gente Então vamos cantar a musiquinha O senhor conhece, papai, nessa musiquinha? Eu ainda não gravei, não Bora cantar eu e Arthur Canta o Arthur Vai, vocês dois Vai Ela e Arthur É muita diversão E pra ficar legal Se inscreva no canal Ativa o sininho E clica no gostei Pra ficar pertinho De todos vocês E aí Isso aí Pra você já Vai se inscrever no canal Ativar o sininho Deixando seu like Pai, você já chegou aqui Vem papai Papai no peixinho Papai no peixinho Ela ainda caiu Tá Então pro vídeo Não ficar muito longo Bora esperar o papai Chegar aqui Pra gente poder encerrar Vem papai Aproveitando que papai Tá ali Pessoal Tá passando Eu quero que vocês Coloquem nos comentários Qual é o próximo jogo Que vocês querem Pra gente jogar junto com o papai Vem papai Vem papai Seu consegue passar Deixa ele passar Deixa ele logo Ele passar Pra ele não Desconcentrar Deixa logo ele passar Aí Deixa logo ele passar Vem Vixe papai Vem Você tá quase terminando Deixa esse menino passar Aê Aê Pizendo amarelo papai Aê pessoal Nós conseguimos Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Mais alguns vídeos Com o papai Deixem muito like E coloquem aqui Sugestões Nos comentários De jogos Aqui Pode ser no Minecraft Pode ser em qualquer jogo Né Porque a gente tem aqui Nosso canal Foi um prazer galerinha Estar com vocês Os fãs da Ellen Arthur Vocês também são demais Beijo 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 pra todo mundo Beijo Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe todos os amigos Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau gente Tchau tchau